Não se fala em outra coisa, coronavírus é o assunto da vez. E é claro, todo mundo quer se proteger. Como prevenção combina com informação, e informação confiável, segura e atualizada, a Fiocruz lançou uma chamada em suas mídias sociais para coletar perguntas das pessoas sobre o coronavírus. Sabe aquela sua dúvida? Ela também pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, hoje você confere aqui as respostas com o nosso especialista, Dr. Cláudio Mayerovich, no podcast Viralizados. Por que é que vários desses novos vírus começam na China? Seria uma coincidência ou não? Algumas novas epidemias, algumas doenças que eram pouco conhecidas, têm sido identificadas na China, ou com origem na China, possivelmente. Primeiro porque é o país mais populoso do mundo, então a chance disso acontecer lá é maior do que acontecer em qualquer outro país. Segundo porque parece que entre os hábitos da culinária chinesa está o consumo de animais de espécies diversas. E boa parte dessas doenças são as chamadas zoonoses, que são doenças infecciosas, em que o agente infeccioso circula já entre animais silvestres, ou mesmo animais domésticos, e salta para o homem. Então, quando a proximidade entre homens e animais é maior, quando existe mais consumo de animais diferentes, como fonte de alimentação, ou mesmo como animais domésticos, aumenta a chance deste contato, e, portanto, do salto, que a gente chama do salto de espécie. Deixe aquela espécie animal silvestre e pula para a espécie homo sapiens. Achou a resposta que procurava? Sim? Compartilha com os amigos e família. Não achou? Manda sua pergunta para a gente, nas nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram. Na próxima edição, a sua resposta pode estar aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma